Deputada pelo deputado Isauci, que é do PSDB, do Distrito Federal. E agora o assunto é a Comissão de Direitos Humanos. Hoje o líder do PSC, deputado André Moura, explicou por que o partido está reavaliando a possibilidade de manter ou não o deputado pastor Marco Feliciano, que é do PSC, à frente e na presidência da Comissão de Direitos Humanos. O deputado Marco Feliciano está sendo acusado de racismo e também de homofobia e vem enfrentando forte resistência para realizar qualquer tipo de atividade à frente da Comissão de Direitos Humanos. Fora protestos, tanto nas redes sociais, quanto em várias cidades do Brasil, pedindo que ele deixe a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Vamos ouvir então o líder do PSC, deputado André Moura, que falou hoje sobre esse assunto. O que mudou, na verdade, foi as manifestações que nós estamos acompanhando em toda a sociedade e o próprio pleito que nós recebemos do deputado Henrique Alves, presidente da Casa, no dia de ontem, pedindo que o PSC refletisse melhor na questão de manter o deputado pastor Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Então o que mudou, na verdade, foram esses pedidos e o pedido que nós fizemos naturalmente ao pastor Marcos, na reunião que nós tivemos com ele no dia de ontem, que ele fizesse uma reflexão das manifestações que estão ocorrendo externamente e também as manifestações que estão ocorrendo aqui na Câmara, como a de ontem, que infelizmente não permitiu que tivesse a sessão da Comissão de Direitos Humanos como estava na pauta prevista, e também o pleito do presidente da Casa. Obrigado. Obrigado.